Uma volta no tamanho Uma volta no teu mãe, tô onde tu Voltei a ver os sinais, é teu time Vem conhecer o meu mãe, eu tô onde tu, eu tô onde tu Esta noite, vai mais alto Esta noite, vai mais alto Gana gibana de besa, ya fulhu Gana gibana de besa, uau Gana gibana de besa, ya fulhu Ya fulhu A procura de letras via essas para cima Minha caneta não é permanente, mas hoje tá total Tá total Confirma o que o tempo confessa, tudo bom Será que nesse brain ainda tem espaço pra eu? O teu pescoço dia, tua alma é dia Leva-me a conhecer a tua família Se fugirmos ao rumo, menos Temos uma boa pra contar Uma volta no teu mãe, tô onde tu Voltei a ver os sinais, é teu time Vem conhecer o meu mãe, eu tô onde tu, eu tô onde tu, baby Esta noite, esta noite é mais alto Esta noite, esta noite é mais alto Entrei na tua head, terceiro pé no bag do Tony Troll Mão na cintura, aperto e sai cinto Atento a todos os sintomas Essa cadeira não veio do bricolás Só vasculhar a tua head, já vi o correio do teu mãe desperta Entendi que para ti o certo também é curtir as aventuras só com as pessoas certas Ainda bem que curte isto, é ser black boy Partido o drink, é ser black boy, o drink é ser black boy Os boys sabem que eu tenho notas no bolso Querem os drinks, é ser black boy Mas ele sabe que essa guitarra veio do bairro lá da fontainha Antes da linha E a mesma melodia Toco com essa vizinha O meu dedo a viver cafunendo essa carapinha Destino sabe, tô Sem intenção é ride, oh daí Destino sabe, tô Nessa mundo de gel, tô a patinar pra ti Ah, parto um pouco e meto no meu carro Hoje bebemos juntos, o Elixir da conversa infinita A gente fala até aí perto dos Vrims É o ticket pra dar uma volta no teu mãe Tô Nito, voltei a ver os sinais Vem conhecer o meu mãe Tô Nito, Tô Nito Esta noite Põe mais alto Esta noite 7-3 with the Gang 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 Yeah